Canal Brega Exclusivo Que sonho safadinho, mãe Eita Bruninho MC Peso na voz DJ Freitas Que magrinho, gostosinho, hein Final de semana tem brega na favelinha O ritmo é envolvente, pode chamar as amiguinhas Já deu a hora e elas planta malvadeza Catuca da violenta no motel a noite inteira De catuca te arrepeta Banda sim, banda sim Tim, tiqui, 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 tiqui Banda sim, banda sim O ducharia do quarteto no ritmo doелов Isso aqui não é macumba, não se assusta! O final de semana tem brega na favelinha O ritmo é envolvente Pode chamar as amiguinhas Já deu a hora, ela espanta a malvadeza Catuca, da violenta no motel a noite Manda assim, manda assim Marta sim, Marta sim Marta sim Marta sim Marta sim Marta sim FU TARIA DO QUARETO NO RITMbo DOLO DOOM Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe é bumbum DJ Freitas, que magrinho, gostosinho Ah, pera, tá errando nada, safado, cara Bora sim, bora sim, bora sim, bora sim